Meus amigos, depois de conferirmos aí a fundo o gameplay do Smoke no nosso último vídeo aí, chegou o momento da gente dar uma olhadinha aqui também, da mesma forma, no gameplay da nossa querida Asura, que foi revelada aí também no trailer, junto com Reptile, com Havik, e eles deram uma destrinchada no último Combat Cast com relação às habilidades do personagem. Eu vi que algumas pessoas não curtiram muito, acharam bem limitado e tudo, mas será que ficou tão zoado assim? A gente vai dar uma conferida aqui agora com calma, passando detalhe por detalhe que eles apresentam no Combat Cast, e a gente vai conversando um pouquinho a respeito disso. Saudações deles, seu caiu nobre, vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, você está ligado no esquema aí, né cara? Deixe seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a informação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Então, vamos lá pessoal, deixa eu trocar a minha tela aqui, que eu já estou com o Combat Cast devidamente preparado, o trecho apenas, que eles apresentam para nós a Ashra, e aí a gente vai passando aqui, como fizemos no vídeo do Smoke, a Stephanie vai explicando algumas coisas, a gente vai pausando e comentando em cima disso, beleza? Simbora minha gente, ó. Falar um pouco sobre a Ashra. Ela é de Mortal Kombat Deception, apareceu no Armageddon, e sumiu depois por 17 anos. Ah, tem muitos fãs que não viram ela em um jogo, né? Porque começaram a curtir Mortal Kombat 9 e por aí vai. E a Stephanie está muito feliz de ver a Ashra voltando, né? Ah, ela foi reimaginada, né? E aí, eles fizeram um novo design pra ela. Tá bom. Então, Ashra é um demônio, que tem um artigo de Chris, uma capirotinha. E quando ela escuta demônios com ela, ela purifica ela. Ela está explicando basicamente a lore, né? Quando ela mata demônios e tudo mais, ela expurga o mal da alma dela por conta da espada Chris, né? Você já está ligado. Quantas coisas ruins você acha que ela está fazendo, que ela está constantemente purificando sua alma? O Derek pergunta ali, né? Quanta coisa ruim a Ashra deve ter feito na vida dela, né? E a Stephanie fala, tipo, então, ela é uma demônia de Netherrealm, então provavelmente ela deve ter feito muita coisa ruim aí. E eles já estão aproveitando pra poder mostrar alguns dos golpes normais dela e strings também, né? É, basicamente todos os ataques dela praticamente usam a Chris, né? Os normais dela e tal. Fora as bicas que ela dá, né? Ó, esse crossinho, ele é legal. Ó, uma coisa que eles já explicaram aqui pra gente, mas eu acho que eu estava falando em cima e não deu pra poder escutar, que por conta da utilização dela, da Chris, no caso, né? No meio dos seus ataques, combos e tudo mais, ela acaba ganhando um alcance melhor do que outros personagens justamente por conta do quão longa é a lâmina da Chris quando ela vai bater, né? Então isso é uma das vantagens da Ashra, pelo que eu estou entendendo aqui que eles estão explicando. E aí eles mostram pra gente também o agarrão dela e a gente vai continuando aqui que daqui a pouco eles entram nos golpes especiais. Frostzinha. Aí, ó. Eles vão pros ataques especiais. Eu acho que um ponto aqui que pode ter feito a galera estranhar um pouquinho é porque na gameplay do Smoke, que nós até trouxemos pra vocês no último vídeo aí, a Stephanie passou em mais detalhes com relação às strings. O que era overhead, o que era low dentro dos combos do personagem ali. Na Ashra aqui, ela já não detalhou tanto, mas a gente consegue perceber dentro de algumas strings aqui que ela tem algum desses recursos, principalmente uma delas ali que ela mostrou, que ela dá uma porrada no cara e ela bate com um cabo da espada assim que parece ser na cabeça. Isso me pareceu ser um overhead. Não temos certeza ainda, porque não tá aparecendo nada na tela aqui, mas pelo movimento, né? Pela animação do ataque, me parece. E eu tô achando a personagem bem ágil e parece bem versátil também, sabe? Vamos lá ver os golpes especiais agora. Projétil. Não é tão rápido o projétil, né? Ou seja, esse projétil da Ashra, ele pode parecer meio ruimzinho de se utilizar, porque a gente viu que ele tem um início um pouquinho lento, dá pra poder prever, e ele não tem um alcance de tela inteira. A gente viu ali que mais ou menos no meio da tela, um pouco antes ali do córner, ela ainda consegue acertar o oponente, dependendo da distância que ele tiver. Mas, mas, pelo que eles explicaram aqui, esse projétil, a gente não consegue pular e nem abaixar, entendeu? Ou seja, a nossa única opção contra esse projétil da Ashra é simplesmente defender. Não tem como realmente a gente fazer nada a respeito disso, entende? A não ser que a gente tenha algum personagem com teleporte, algum recurso nesse sentido. Ou utilizar o QML Sub-Zero, por exemplo, poder colocar um escudinho ali no personagem e ele acabar tancando o projétil. Mas fora isso, pelo que eu tô entendendo aqui, pelo que eles acabaram de explicar, é só defendendo mesmo. Não tem como pular ou abaixar, entendeu? É um golpe especial que ela balança a Chris. Pelo que a Stephanie tá explicando aqui, é um ótimo finalizador de combo. Você faz um combão completo ali e tudo mais e finaliza com esse golpe especial pra poder dar uma quantidade de hits maior. eles fizeram uma espécie de piada ali que eu não entendi muito. Ela tem um shortzinho, ó. É, eles tão falando ali que todos os ataques especiais que ela mostrou até o momento da Ashwa tem versões EX, e tem sim. E a gente viu que ela tem um shortzinho ali também, né, com a espada dela pra poder pegar o cara do ar. Aí, ó. Sword uppercut. Ó, se você amplifica, leva pra combo também. Ah, beleza. Ela falou ali que o projétil amplificado causa mais dano, aquele uppercut lá com a espadinha, né, o short com a espadinha dela, quando a gente amplifica, leva pra combo. Ah, tá. Ela tem um pop-up. Beleza. Quando ela amplifica a Chris ali pra ela poder dar essas balançadas na espada, leva pra um pop-up. Ou seja, a gente consegue fazer combo ali depois utilizando provavelmente o Camel, né, porque ela manda o personagem pra cima e dependendo do Camel que a gente estiver utilizando, ele consegue chegar ali e pegar o personagem e mantê-lo no estado onde a gente vai poder continuar os nossos combos, né. E por último... O Dash Fantasma. Cara, não tem como a gente não lembrar daquele fantasminha lá, né, daquele espírito que a Sindel usa no Mortal Kombat 11. É exatamente a mesma animação e o efeito sonoro também é a mesma coisa. Se vocês repararem no som de quando ela manda esse Ghost Dash dela, é o mesmo sonzinho do Mortal Kombat 11 ali, entendeu? Quando a Sindel utiliza, no caso, né. Então eles deram realmente uma reciclada nisso daí, cara. Você pode cancelar. Ó. Você viu o barulhinho? No entanto, assim, pelo que a gente pode perceber aqui, né, é uma boa ferramenta pra movimentação da nossa querida Ashra, pra gente poder passar ali pra trás do personagem e tudo, ou até mesmo quando o espírito passar por ele, a gente apertar um botão, ela vai pra aquela posição já batendo com a Chris. Então isso ali pode ser um recurso interessante, talvez, pra gente poder fugir de córner quando a gente tiver quase nele ali, o ponente vai indo pra cima, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Podem ter algumas boas aplicações à utilização desse recurso e ter isso ainda no ar, como eles vão mostrar aqui pra gente. É, eles estão falando sobre ela ser uma personagem que joga muito bem a média e longa distância, né, utilizando a espada dela principalmente a média distância por conta do alcance que ela tem. No entanto, pelo que eu tô percebendo aqui também, ela é uma boa personagem pra se jogar de perto, entendeu? Poder botar uma pressãozinha por conta até mesmo da agilidade e da versatilidade que ela tá apresentando aqui dentro do gameplay. Claro que isso daqui é uma primeira percepção que a gente tem, a gente tem que realmente pegar o personagem, sentir, jogar ali e tudo mais, só que realmente ela me parece uma personagem boa, né, forte, a média e a longa distância como o Derek explicou, e ele até menciona sobre jogadores que gostam de ficar pulando pra caramba, ela tem antiaéreos pra isso, como aquele short com a espada dela lá que você pode amplificar e levar pra combo também, entendeu? Além do projétil que ela faz também, embora ele seja um pouco lento o início dele, eles explicaram no início que a pessoa não consegue pular, então por isso que ele tá comentando que ela é muito boa a média e longa distância, entende? Ela tá falando agora que tem uma outra mecânica dela ali agora que adiciona uma camada interessante ao moveset da nossa querida Ashra, que no caso é aquela espada, aquela energia roxa que eles colocam na espada ali que a gente até viu no trailer dela do Reptile e do Havik, né? Mudou as propriedades da maioria dos golpes especiais dela. Aquele projétil que ela tava utilizando na verdade agora virou um ataque que vem por baixo e conforme o comando que a gente faz, ele pega uma certa distância. Ó, elas acabaram de mostrar ali que tem a versão curta, a média e a forte como eu acabei de mencionar aqui e a gente pode escolher qual que a gente vai utilizar ali dentro do gameplay, saca? Aí ó, você tem que escolher qual versão. Aí tá mostrando alguns ataques ali, voltou pro roxinho. Ó, isso que eu acho que é um overhead, ó, essa coronhada que ela dá, ó. Ok, ok. Ela tá mostrando ali o Ghost Dash com essa energia roxinha, né? É, ele tá com a energia roxa ali mesmo, ó, o oponente, à medida que a Ashra vai batendo nele com a espada com essa energia roxa, tá ficando realmente alguns traços dessa energia roxa também no inimigo, cara, e isso causa mais dano. E a Stephanie explica que quando a espada da Ashra volta ao normal, ou seja, utilizando aquela energia amarela que a gente viu no início aí, né, causa mais dano no personagem, os ataques normais e tudo, quando ele tá com essas listras de energia roxa circulando ele, entende? então esse é mais um recurso interessante aí pra gente poder causar mais dano no oponente, né? Ó, pode ficar até três listras de energia. Aí, ó, ela acabou de explicar, ó, quando volta pra a propriedade normal da espada, causa um dano extra, os ataques normais dela. E aí, ó, quantas stacks ela tem. Muito legal! Isso é ótimo. Agora, algumas das Ghost Flashes, você pode fazer alguma dessas no ar, ou algo assim? Sim. Ela pode fazer todas as Ghost Flashes no ar e desligar. Oh, jeez. Ela pode fazer um ataque, ela pode fazer... O que ela não pode fazer? O que ela não pode fazer, o Derek comentou. Eu não acho que ela tem um comand grab. Ela não tem um comand grab. Ok. Ela não tem um comand grab. Maravilha. O seu objetivo é realmente... Você está mudando de volta e de volta e de volta para dar mais dano. É, exatamente. É isso que o Tyler acabou de comentar ali. O gameplay dela, o plano de gameplay, no caso, é justamente você utilizar esses dois recursos ali da espada Chris, vamos dizer. Você ativa a energia roxa que ela tem, ataca seu oponente, tudo mais, deixa ele com aquelas energias ali e quando você volta para a propriedade, com energia amarela para você causar ainda mais dano, né? Isso unido aos golpes especiais que ela tem, alguns bons para poder controlar a distância, né? Manter o oponente longe e tudo mais. Então, a Ashra, meus amigos, eu acho que ela vai ser uma personagem bem cabulosinha nesse sentido, viu? e agora eles vão mostrar um pouco da nossa querida Frost ali, a Kameel no caso, né? Que interessante também e vai estar no beta. Mostrar um pouco da Frost agora. mano, isso é muito interessante, esse gelinho que ela manda no chão ali, para poder congelar o personagem e imaginem só, a gente pegar um boneco, um personagem principal ali que não tenha nenhum tipo de recurso que paralise o inimigo na tela para a gente poder fazer as coisas, né? Combine e tudo mais. Agora a gente tem, por exemplo, uma Kameel Frost poder ajudar a gente nisso daí. E dentre todos os Kameels que foram mostrados para a gente até o momento, a Frost, para mim, está sendo uma das mais interessantes, cara, mas vamos continuando que tem mais. Ó, e é low esse negócio, velho. Você tem que defender abaixado pelo que eu vi. Ó, orbzinho de gelo para poder fazer um setupzinho. Quando encosta no oponente, congela lá, ó. Dá para fazer uns setupzinhos marotos com esse orbzinho. Ó, esse é um finalizador de combo que ela chega lá e manda um espetão de gelo e um quarto ataque que ela vai batendo no oponente assim, né? Isso ali é interessante porque na defesa, a gente já viu em trailers aí, né? Quando a Frost utiliza esses soquinhos dela, afasta o oponente mesmo na defesa, entendeu? Para poder realmente voltar o jogo ali para o neutro. Bem interessante esse recurso dela. Vai empurrar o cara para longe e ainda vai causar chip damage. Sim. Sim, então... Agora, o meter burner hold down stabby stab. Isso custa algum meter adicional ou algo assim? Eu acredito que ainda é o mesmo que o regular. Eu acredito. Eu não tenho o tempo de acelerar. E também tem algo para mencionar, sabe, ainda o game in progress, coisas ainda estão sendo fechadas e desequilibradas e o que não. Sim, sim. Então, as coisas que você vê aqui, damage-wise, e essas coisas, podem mudar, obviamente. Eles estão só comentando algumas coisas gerais ali. Não tem mais nada relacionado a Ash-Rick agora que eles estão falando, não. Só de utilização de barra que eles comentaram ali, agora eles vão mostrar o Feral Blow para poder finalizar. Nossa, muito foda, cara, o Feral Blow dela, hein? Com essas azonas assim, ó. Tome. Bom, meus amigos, essa é a nossa querida Ashra que eles mostraram aí pra nós, todo o detalhamento de gameplay dela. E assim, eu achei ela uma personagem interessante, como eu até disse aqui durante o vídeo, né? Eu achei ela ágil até e bem versátil. ela me parece realmente ser bem forte à média e longa distância e ela tem alguns recursos interessantes. Obviamente, me atraiu muito mais o gameplay do nosso querido Smoke que nós trouxemos aí no último vídeo. Só que a Ashra, eu acho sim que ela vai ser uma personagem bem interessante e nas mãos de quem sabe, cara, ela vai se tornar uma boneca bem perigosa e obviamente eu vou querer sim testar ela, entendeu? Porque de todos os personagens que foram apresentados até o momento, cara, não teve um que eu olhei e falei assim, esse gameplay eu não curti não, não vou querer experimentar nem nada disso, tal, não. Eu, pelo menos, na minha humilde opinião, tô curtindo tudo que eles mostraram até agora de cada um dos personagens ali, os recursos, os gameplay, golpes especiais e tudo mais e a Ashra não é diferente, sabe? Eu vou querer testar ela sim. E agora, meus amigos, eu quero muito saber a opinião de vocês aí, tá? Eu sei que muitas pessoas não curtiram tanto assistir o gameplay da Ashra, eu achei interessante, embora, reforçando, né? O gameplay do Smoke tá muito mais foda pra mim, bem mais interessante, mas eu vou querer sim experimentar a nossa querida Ashra pra realmente ter uma opinião mais concreta com relação às habilidades da personagem ali em game, né? Então, deixa aí embaixo nos comentários agora o que vocês pensam a respeito disso, se vocês curtiram a personagem ou não e por que também, caso vocês não tenham curtido, vocês não gostaram tanto, né? Nesse sentido. Eu vou adorar ver a opinião de todos, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí e até mais e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho